Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês A gente está finalizando a parte da laje seca Onde a gente está na laje de steel frame A gente vai fazer o segundo pavimento Vou mostrar pra vocês a madeira de USB que a gente está colocando Fazendo amarrações em cima da trelicia de steel frame Essa parede é aquela que a gente ensinou pra vocês no vídeo Que é aquela que eu não tenho como fazer Por causa devido ali, não tem um espaço físico atrás Então aqui a gente já terminou de colocar as trelicias Eu vou ensinar também o segundo pavimento aqui Na caixa d'água tem trelicia, eu vou ensinar a vocês Preste atenção nisso daí A importância, USB sempre fazendo as amarrações Aqui a gente está fazendo amarrações de 1,20 De transpasse por 2,40 Uma peça inteira Uma peça de transpasse é 1,20 Sendo que é as duas inteiras Fazendo as amarrações Não esquecer isso, tá pessoal? E outra Cruzando as estruturas Sempre cruzando as estruturas No eixo aqui Modulação de 40 De eixo Não colocar no mesmo sentido Que nem nesse caso aí também Deu um recorte Vou fazer amarração em L Posso prolongar meu espaço aqui no canto Como aí Então lembrando Amarrações também É muito importante na laje Esse USB Ele tem o macho e a fêmea Que é o que eu vou mostrar também Mais pra frente aí Nos próximos vídeos Parafusei A cada 40 centímetros Certinho Tá Agora a gente começou E iniciou A parte Da manta Da manta A primeira demão Ela num sentido Vertical Tá O que que a gente está Utilizando a manta Eu vou explicar pra vocês Pessoal USB Ele vai ficar aí Durante aí Vamos dizer Umas duas semanas Até eu colocar O segundo pavimento As paredes É Colocar o USB Do telhado Que a gente vai fazer Um telhado de sanduíche Mas vai usar o USB também E nisso Pode levar uns 15 dias Nesse processo De telha É Vamos dizer Tem o calheiro Tem isso Tem todo um processo ainda Por que que a gente está Tomando essa precaução Pra não Danificar USB Porque vai chover E além da chuva A gente está Numa época que está chovendo Além da chuva Tem o sereno Da madrugada A condensação Do clima A transferência Ali né Da madrugada A umidade E se isso daí Fica molhado Não é legal Ele começa A dar uma enxada Ele começa Perder as propriedades Dele Não que vai estragar Mas é um custo Que pode Que a obra Vamos dizer assim Ela traz Pra fazer É uma economia Pessoal A gente está Com a laje De quase 100 metros quadrados A gente gastou 3 baldes Aí Fazendo isso daí Ó Fazendo a Impermização Já é a segunda Demão Esse passo a passo É Entre as curas Né Tem que ser feito Assim a gente Vai trabalhar Confortavelmente Pode chover Tranquilo Que até Esse processo De colocar A telha Demora O rufo A pingadeira Quase ninguém Esse processo Então eu estou mostrando Pra vocês O canal É isso É compartilhar Conhecimento Pra vocês Não danificar O sistema E não fazer Coisa errada Esse é um custo Que é necessário Tá fazendo Aconselho E vocês Vão evitar Muita dor de cabeça Tá Então se vocês Gostaram desse vídeo Compartilha Deixe um like Continue assistindo A websérie Essa websérie Tá bombando Muitas visualizações No vídeos Anterior Eu vou deixar Sempre na playlist Compartilhar Todinha Essa obra Do começo Ao fim Como eu já venho Fazendo Nas outras Porque o nosso Canal É pra isso Compartilhar O que eu vivo No dia a dia E divulgar O sistema Por isso Eu penso Sempre Aquele apoio De vocês E fazer um comentário Deixar um like E se puder Quem não é inscrito Se inscrever No canal E sempre atirar Assinar O sininho De notificações Tá galera Então vamos Aguardar Aí o próximo vídeo Eu vou mostrar Pra vocês O painel A logística Que eu criei Pra esses painel Tá aí Aí em cima Beleza Então vocês Vai ficar Aguardando Até o próximo Vídeo Fechou Steel na veia Tchau 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 Tchau